A audiência pública convocada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná foi marcada pela leitura e debate das propostas apresentadas pelas cinco comissões setoriais para a reforma do ensino médio. Nos três dias do Seminário Estadual de Educação Básica realizado aqui no Legislativo, professores, pedagogos e instituições de ensino prepararam propostas muito práticas para a reforma do ensino médio. Entre os destaques estão a obrigatoriedade das escolas oferecerem os cinco itinerários formativos, a capacitação dos professores, um currículo que traga informações realmente preparatórias para a vida profissional dos alunos e um currículo com distribuição equilibrada de aulas entre todas as áreas do conhecimento. Segundo os responsáveis pela organização do Seminário Estadual de Educação Básica, o evento é histórico. Esse é o primeiro seminário da história da Assembleia do Paraná também, agora no ano de 2018. E é um privilégio discutir a Lei 13.415 com tantas sugestões que agora passam a ser encaminhadas para a Secretaria de Estado de Educação e para o Conselho Estadual de Educação. Ou seja, aqui nós começamos a discutir o destino educacional formacional de cerca de 400 mil alunos. O evento foi extremamente positivo porque ele cumpriu o que ele foi planejado. Então assim, elaborar uma proposta, uma proposta elaborada a partir de discursos democráticos, ou seja, a democracia prevaleceu, as instituições foram convocadas, chamadas, né? Porque a gente diz assim, vem para um chamamento público de discutir a educação no Estado do Paraná. As discussões dos três dias na Assembleia Legislativa do Paraná viram um documento único e detalhado, com as sugestões das cinco comissões setoriais. Nossa responsabilidade e a responsabilidade de todos que estiveram aqui e seriedade foi muito grande. E agora, na elaboração desse documento, para a entrega. E que essa sequência, não só essa discussão desses dias, mas que dê sequência. Para o deputado delegado Recalcate, o evento trouxe discussões profundas para a reforma do ensino médio. Foram discussões de cinco grupos sobre temas diferentes, matemática, linguagem, e grupos compostos por coordenadores muito bem capacitados, muito inteligentes, que fizeram um trabalho muito interessante. Disso tudo, nós vamos tirar as conclusões e vamos fazer os encaminhamentos através do deputado Sem Bacris e a Comissão de Educação, com a Maria Vitória e a Tião Medeiros. O evento foi presidido por mim, por algum motivo até, porque eu que propus isso com a permissão da Comissão de Educação. E o resultado, como você viu aqui, é um resultado extraordinário. As propostas são muito inteligentes, muito pontuais, houve algumas discussões polêmicas, mas tudo dentro da discussão democrática.